Cara, a gente é viciado nesse lance de cultura pop e a gente adora ficar conversando sobre isso, tomando better. Por que a gente não faz um programa sobre isso no site e explora mais essas coisas? Acho que a gente podia falar de jibi, né, ia ser massa. Pode ser. Jibi, cara? É, tem um monte de filme de super-herói que tá rolando hoje em dia, acho que é só legal falar de jibi, cara. Cara, vamos fazer um programa sobre futebol. Não, cara, tu sabe o que eu gosto de futebol. Quem tu quer falar de futebol, cara? Ah, o grandão não curtiu. Por que tu quer falar de futebol, cara? Ah, ficou irritadinho. Não, não, não. Merda. Cara, tu sabe que eu não gosto de futebol, cara? O que tu fica fazendo isso, cara? Porra, cara, que merda. Que barra, cara. Que merda, cara. Cara, o que tu acha esse cara de ver aqui, cara? Cara, ele é grande pra caralho. Ele é só um monte de massa muscular verde, cara. Bosta. Mas ele tá irritado, cara. Caguei. Caguei. Peraí, ele tá voltando no animal. Cara, por que a gente não fala sobre filmes, cara? Todo mundo gosta de filmes. Cara, por que tu não fica calmo, cara? O que aconteceu? Tira a mão de mim, cara. Tira a mão de mim, cara. Sabe o que eu fico zagueado fácil, cara? Tira a mão de mim. Acho que a gente pode falar de filme, cara. Por que a gente fala sobre filmes? Eu não quero paciente. A gente pode chamar... A gente pode chamar de... A gente pode chamar de... A gente pode chamar de pretzel aqui, tu acha? Fazer um tipo de pretzel. Fazer um pretzel show. Pra fazer um pretzel show. Fazer um pretzel show. Fazer um pretzel show. Acho que as pessoas precisam disso, cara. Eu não quero... Tira um pretzel. Eu não vou ver... Obrigado.